O aprendiz perguntou para o mestre, mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno, pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. E o que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual? É quando você entende que o que faz, você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual? Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. E por último e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que você esteja pronto espiritualmente para ela. Tudo de bom para você e compartilhe esse vídeo porque deve ter alguém precisando. Um beijo e tudo de bom para você.